Música Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Lá em cima do mundo tão alto Como um diamante a brilhar Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Lá em cima do mundo tão alto Como um diamante a brilhar Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Cucu, o santo estava cantando Cucu, dentro da água Cucu, o menino passando Cucu, com seu cabelo azul Cucu, a menina passou Cucu, com seu lindo cabelo Cucu, o robô passou Cucu, carregando salada O que vai acontecer? Você pode adivinhar O que vamos fazer Com o cantor Cucu Cucu, o santo estava cantando Cucu, dentro da água Cucu, o menino passando Cucu, com seu cabelo azul Cucu, a menina passou Cucu, com seu lindo cabelo Cucu, o robô passou Cucu, carregando salada Já é noite, está escuro As estrelas já brilham Durma bem, amorzinho Sonhe com essa canção Não precisa ficar com medo Durma bem e descanse Amanhã ainda terá Muito tempo pra brincar Agora a lua apareceu E o sol foi se esconder E na floresta A coruja canta tão bem quanto você O dia de hoje terminou E foi muito legal Outro dia surgirá Depois de acordar Trem, tchutchu Trem, tchutchu Tchaca, tchutchu Trem, tchutchu Tchaca, tchaca, tchaca Trem, tchucu Lá vem o trem Tchaca, tchaca, tchucu Correndo pelo trilho Tchaca, 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 tchaca Ouça o barulho Tchaca, tchaca, tchucu clique-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle-ticle Tchaca, tchucu, olha as rodas girando Tchaca, 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 tchaca O maquinista se diverte Tchaca, tchaca, tchucu, olha o carvão a queimar Tchaca, 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 tchaca Trem, tchucu, tchaca, tchucu Trem, tchucu, tchaca, tchaca, tchaca Trem, tchucu, tchaca, tchaca, tchucu Trem, tchucu, tchaca, tchaca, tchaca Cadê você? Cadê você? Cadê você? Vejo você! Mamãe, cadê você? Ei, você! Bu, cadê você? Vejo você! Ei, você! Bu, cadê você? Vejo você! Mamãe, cadê você? Ei, você! Bú, cadê você? Vejo você! Ei, você! Bú, cadê você? Vejo você! Papai, cadê você? Ei, você! Bú, cadê você? Vejo você! Ei, você! Bú, cadê você? Vejo você! Papai, cadê você? Ei, você Bú, cadê você? Vejo você Ei, você Bú, cadê você? Vejo você Bebê, cadê você? Ei, você Bú, cadê você? Vejo você Ei, você Bú, cadê você? Vejo você Bebê, cadê você? Ei, você? Bú, cadê você? Vejo você, ei, você? Bú, cadê você? Vejo você! Não, 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 eu não quero me calçar Por favor, eles vão te proteger Não, 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 eu não quero me calçar Veja a Mia, ela gosta de usar Sim, 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 eu vou experimentar Sim, 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 agora eu vou usar Não, 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 eu não quero capacete Por favor, proteja sua cabeça Não, 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 eu não quero capacete Veja a Mia, ela gosta de usar Sim, 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 eu vou experimentar Sim, 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 agora eu vou usar Não, 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 eu não quero as joelheiras Por favor, proteja o seu joelho Não, 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 eu não quero as joelheiras Veja a Daisy, ela gosta de usar Sim, 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 eu vou experimentar Sim, 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 agora eu vou usar Não, 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 eu não quero protetor Por favor, proteja a sua pele Por favor, proteja a sua pele Não, 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 eu não quero protetor Veja a Twinkle, ela gosta de usar Sim, 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 eu vou experimentar Sim, 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 agora eu vou usar Não, 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 eu não quero patinete Não, 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 eu não quero patinete Por favor, isso é muito legal Não, 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 eu não quero patinete Veja o Pig, ele gosta de andar Sim, 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 eu vou experimentar Sim, 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 agora eu vou andar O cachorro faz au, 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 au O gato faz miau, 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 miau A vaca faz mu, 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 mu A ovelha faz mé, 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 mé O porco faz oink, 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 oink Mu, mé, oink O pássaro faz piu, 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 piu O rato faz ti, 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 ti A galinha faz có, 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 có Piu, ti, có A cobra faz tss, 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 tss O urso faz grau, 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 grau O leão faz roar, 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 roar O elefante faz fouet, 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 fouet Grau, roar, fouet Seis patinhos que eu conheci Baixinhos, magrinhos e branquinhos também Mas tinha um patinho com a perna nas costas Cantava com os outros um qua, qua, qua Qua, qua, qua Qua, qua, qua Cantava com os outros um qua, qua, qua Pelo riacho eles todos iam Rebola, bola, rebola, bola pra lá e pra cá Mas tinha um patinho com a perna nas costas Cantava com os outros um qua, qua, qua Qua, qua, qua Qua, qua, qua Cantava com os outros um qua, qua, qua Lá do riacho eles voltaram Rebola, 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 bola pra lá, lá O patinho engraçadinho com a perna nas costas Cantava com os outros um qua, qua, qua Qua, qua, qua Qua, qua, qua Cantava com os outros um qua, qua, qua A roda do ônibus gira, gira Gira, gira Gira, gira A roda do ônibus gira, gira Pela cidade A roda do ônibus abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha A roda do ônibus abre e fecha Pela cidade As pessoas no ônibus dizem oi Dizem oi Dizem oi As pessoas no ônibus dizem oi Pela cidade O motor do ônibus faz tec-tec-tec 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 O motor do ônibus faz tec-tec-tec Pela cidade O motorista pede pra ir ajudar, ir ajudar, ir ajudar O motorista pede pra ir ajudar pela cidade O jipe-pote diz, sem problemas, sem problemas, sem problemas Jipe-pote diz, sem problemas pela cidade A roda do ônibus gira de novo, gira de novo, gira de novo A roda do ônibus gira de novo pela cidade Burrinho, burrinho, tem dor de cabeça Doutor deu pra ele um chapeuzinho preto Um chapeuzinho preto Burrinho, burrinho, tem dor de garganta Doutor deu pra ele uma gravata branca Uma gravata branca Burrinho, burrinho, tem dor no coração Doutor deu pra ele um remedinho Um remedinho Cinco macaquinhos pulando no colchão Uma caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Quatro macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Três macaquinhos pulando no colchão Três macaquinhos pulando no colchão Uma caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Dois macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Um macaquinhos pulando no colchão Ele voou para longe do chão Pegou todos os doces e então ele disse Sem mais pular pelo colchão O jardim na minha casa é o meu lugar preferido Quando chove fica molhado igual a todo o resto Descendo, descendo, descendo de novo Os que estão no chão não podem mais dançar Descendo, descendo, descendo de novo Os que estão no chão não podem mais dançar H-I-J-K-A-L-M-N-A Se você não me ama, outro amigo vem brincar H-I-J-K-A-L-M-N-O Se você não me ama, tenho muita dó O jardim na minha casa é o meu lugar preferido Quando chove fica molhado igual a todo o resto Descendo, descendo, descendo de novo Os que estão no chão não podem mais dançar Descendo, descendo, descendo de novo Os que estão no chão não podem mais dançar H-I-J-K-A-L-M-N-A Se você não me ama, outro amigo vem brincar H-I-J-K-A-L-M-N-O Se você não me ama, tenho muita dó H-I-J-K-A-L-M-N-A H-I-J-K-A-L-M-N-A A-I-J-K-A-L-M-N-A A-I-J-K-A-L-M-N-A A, E, I, Fú A, E, I, I, Fú